E aí galera, tudo bem? Amanhã, 4 de setembro, haverá portões abertos na base aérea de Anápolis. Haverá exposições e muitas coisas para quem adora aviação militar. Portões abertos da base aérea de Anápolis, dia 4 de setembro, sábado, o dia inteiro. Foi sugerido que aqueles que participar, por favor, leve um quilo de alimento não perecível para doações. Mais aérea de Anápolis, 4 de setembro, portões abertos, o dia inteiro. Vamos nos encontrar lá.